As famílias e as crianças estiveram juntas pela primeira vez na delegacia em Aparecida de Goiânia. Os advogados do hospital onde os bebês nasceram e provavelmente foram trocados logo após o parto, também compareceram. Hoje nós reunimos todas as partes aqui envolvidas, as duas famílias e também a coordenação do hospital, no sentido de agilizar e facilitar esse exame de DNA, no sentido de averiguar se de fato houve a troca dos bebês. Josiara, mãe de um dos bebês, tem vivido dias difíceis. Ela tem mais três filhos. A cabeça dos meninos está confusa com a situação. Falei para o meu de 11 anos, comentei com ele, né, que ele não mora comigo, mas ele mora com o pai. Eu falei com ele hoje, ele falou, mamãe, só traz meu irmãozinho para casa, meu de sangue mesmo, meu irmãozinho de sangue, por favor. A única coisa que ele pediu. Hoje, quatro anos, ainda não expliquei, porque até então ele ainda não está entendendo o que está acontecendo. O advogado dela acredita que a situação começou a mudar. Tem acontecido uma série de erros nas tratativas e isso tem agravado os sentimentos de todos os envolvidos, né. Mas agora eles se mostraram bem dispostos a tentar resolver essa questão. Não há muita coisa a ser feita, senão esse teste para elucidar essa questão e depois, futuramente, será resolvido no judiciário. O representante da outra família também cobrou agilidade na investigação. A preocupação nossa é resolver essa questão da paternidade, da filiação correta. Aí depois a gente vai ver, mas por enquanto a questão primordial é essa. Já se sabe que essa suposta troca não aconteceu no exame do pezinho. Ela deve ter sido feita imediatamente após o parto. Já que as acompanhantes das mães dizem que os bebês que estão com elas hoje eram os mesmos que saíram da sala de parto naquele dia. Uma das mães saiu primeiro, um dos bebês precisou tomar um banho de luz e aí houve a troca do bebê. Num primeiro momento a gente entendeu que poderia ter tido a troca das pulseiras, mas não foi, foi a troca do bebê. Tanto que elas passaram dois dias durante a internação com o bebê com a pulseirinha do nome da outra gestante e ninguém notou. Nós estamos ouvindo ainda toda a equipe médica, a equipe de enfermeiros que participou, para a gente poder esclarecer esse procedimento, estabelecer o momento exato que aconteceu essa troca. Todas as partes envolvidas até o momento já foram ouvidas. Agora um outro laboratório definido entre as partes e a polícia vai fazer o exame de DNA cruzado e refazer também os primeiros exames. Só depois de comprovada a troca é que dá para iniciar os trâmites de destroca dos bebês. Com certeza nós vamos avisar o Ministério Público, nós vamos oficiar o Poder Judiciário, porque trata-se aí de documentações, trata-se de toda uma situação que é além da delegacia, mas o nosso papel aqui é tentar agilizar o quanto antes a descoberta se realmente aconteceu ou não a troca de bebês. Neste sábado os bebês completam um mês. Infelizmente para essas famílias não vai ter festa. Para mim não é fácil, porque sou mãe e para minha família também não está sendo fácil. Amanhã mesmo é o mês aniversário dele, tinha combinado tudo, já tinha organizado tudinho, tive que cancelar hoje tudo por causa desse motivo.